Olá, tudo bem, gente? Como estão vocês? Hoje estamos fazendo aqui um passeio diferente aqui. Viemos fazer um passeio diferente hoje. Segura aí que vocês vão ver. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo. Olha aí quem está animado aí. Está animado no passeio. A gente já está chegando. Está chegando, né? Está feliz, filha? A gente está pertinho, só. E você, filha? Como está se sentindo? Como você está se sentindo, filha? Legal. Legal. Olha o filhão aí, o botafoguense aí. Olha o botafoguense lá atrás. Entendem. Pegando, chegando. Pegando, chegando. Imagina. De novo, de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. A gente vai gostar. Um, dois, três e já. Não faz sentido. O gato veio comprar roupa. O gato veio comprar roupa no shopping. O Tavi já se entregou. O Tavi já entregou para onde a gente está vindo. Maceá-los. Sei lá, ele deu o gato. Olha que porra do sol lindo. Olha que porra do sol lindo, gente. Que coisa linda, né? Então, gente. Estamos chegando aqui agora, no estacionamento. E viemos no shopping. Tivemos no shopping hoje, trazer as crianças um pouquinho. Também a gente se divertiu um pouquinho. Estou aí arrumado. E é isso. Estou aqui na cidade. Saí um pouquinho lá da roça, né? Saí um pouquinho da zona rural. E estou aqui na cidade. Apesar de parecer que estou, né? Também no interior. Devido a essa vegetação aqui atrás. Esse shopping aqui fica numa área, gente. Bem, com bastante montanhas e vegetação, né? Mas aqui estou na cidade. Que é a cidade. E vamos agora. Se quer que eu partiu um pouquinho. Esse shopping aqui é bem bacana. Um shopping grande. Ainda não começaram a arrumação do Natal, né? Está perto. Também vou fazer um vídeo para vocês. Mostrando que ele fica lindo, gente. Olha as crianças. Vocês imaginam esse shopping aqui arrumado. Todo enfeitado. É a coisa mais linda. Aí a gente está em quê? A gente está no final de outubro, né? Indo para novembro. Então, provavelmente que no início de novembro, eles já começam a arrumação, né? Para o Natal. Começa a enfeitar o shopping. E fica a coisa mais linda, gente. Eles botam assim umas cascatas de pisca-pisca. Eu acho que já tem alguma coisa por aqui. Mas, por enquanto, ainda não está acesa, não. Porque eu estou vendo aqui os pisca-pisca pendurados. Olha isso. Olha que coisa linda aqui atrás. E olha esse estacionamento, gente. Olha o quanto é espaçoso. Tão espaçoso ele. Muito bom, né? Dá para botar bastante carro, né, gente? Bem amplo, né? Muito bom esse estacionamento. E olha que legal, que bonito. Aqui tem esse restaurante. Logo na chegada. Muito show. Está aparecendo. E agora a gente vai se divertir um pouquinho. Vendo, gente. Olha aí, que bacana. As crianças já foram brincar. Estão se divertindo. Estou aqui gravando para vocês, mostrando essa lindeza. Olha isso. Coisa linda. Vou tirar foto. Tem mais restaurantes. Aqui é a escada. Aqui é o restaurante Oxi, menina. Oxi. Olha a terrinha. Olha aí, que show. Olha aqui. Louve, né? Olha quem está aqui. Olha quem está aí. Quem já está aí, olha. Está querendo tirar uma foto aqui. Olha aí, que show. Olha isso, gente. Muito lindo, né? Muito lindo. Comenta, gente. Se inscreve no canal. Deixa aí. Comentar embaixo. O que vocês acharam. Olha que coisa linda. Divino, né? Muito show. Você vir, né? Sentar aqui. E ficar olhando aqui. Pensando na vida. Eu amo. Quer tirar foto, filho? Calma, que já já vou aí. Tirar foto. Sua. E minha também. Eu amo Campo Grande. É isso aí. Então, gente. Então, vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever, me acompanhar. E aí. E aí. Eu amo. E aí.